Fala meu povo, tudo bem por aí? Como é que está esta noite de quinta-feira na casa de vocês? Está tudo bem? Pode se preparar porque hoje o programa Tauto Astral, energia lá em cima, só tem coisa fina. A começar pelos nossos comentaristas. Vamos começar com Thiago Salazar. Boa noite, Thiago Salazar. Que honra, na frente do Celso. Ah, o Celso tem musiquinha e eu quero dançar, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Celso Cardoso. Está vendo? Ela curte essa música. Que maravilha. E aí, Celso, está bem? Uma vinheta bacana. Você qualifica essa música? Que gênero musical? Essa. Ah, pô. É dense. É dense, né, Celso? Acho que é. Leia, pode chegar. Meu Deus do céu. Bom, boa noite aos amigos do Gazeta Esportiva, né, Celso? Muita coisa para falar. E esse relógio, Celso? Ah, é um relógio que eu tinha lá. É um relógio que eu tinha lá, é um relógio que eu tinha lá. É um relógio que eu tinha lá, é um relógio que eu tinha lá. Olha, Celso, combina com aquele óculos que você tinha. Verdade, verdade. Que era laranja, eu gosto. Minha mãe, a cor preferida da minha mãe também, laranja. Aliás, ela combinando comigo hoje. Em homenagem à laranja mecânica. Tá certo, então, Celso. Bom, gente, é o seguinte, vocês já viram que hoje tá bom, né? Então, temos também... Sabe quem? Devia ter começado por ele. Mestre dos Magos. Mestre Alberto Helena Júnior, direto do Condado de Ibiúna. Aê, Mestre! Que chique! Tudo bem, Mestre? Maravilha! Só de te ver. Que bom te ver! Muito gostoso ter o Mestre aqui com a gente hoje. Vamos falar sobre a vitória do Corinthians, sobre o Fluminense. Timão já colou no Palmeiras, minha gente. No Verdão, teve reunião do Abel com o elenco. Lavação de roupa suja? Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Tem também o Santos, que perdeu mais uma e pode entrar na zona de rebaixamento ainda hoje. E, claro, toda a expectativa para a estreia de Rogério Senne como técnico do São Paulo, hoje à noite. Jogo daqui a pouquinho no Morumbi e a nossa equipe já tá pronta por lá. Vem com a gente, que vai ser bom demais. A nave vai decolar, depois dessas dicas. Tchau, tchau. O Mito está de volta ao São Paulo. Daqui a pouco a gente vai lá para o Morumbi para ver a expectativa pela estreia do novo técnico do Tricolor contra o Ceará. E a nossa enquete do dia tem tudo a ver com esse tema claro. Olho na tela. Com o Rogério Senne, atenção, Gersino, Tim e Silvio. Vocês vão votar, Zé Roberto. Com o Rogério Senne, o São Paulo vai brigar por vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana ou vai brigar para não ser rebaixado? O que você acha, Silvio? Sul-Americana. Sul-Americana. Gê? Não ser rebaixado. Não ser rebaixado. Não ser rebaixado o Tim, porque eu tinha corintiano. E o Zé Roberto? Não ser rebaixado o Celso Cardoso. Nossos câmeras aqui, hein? Nossos câmeras todos votaram para não ser rebaixado. E você, Celso Cardoso? Eu estou com eles. Também? Eu também. Boa noite, grande noite para você que acompanha a Gazia Esportiva. Não dá para imaginar o que vai ser o trabalho do Rogério com esse time. Em princípio, ele chega para evitar o vixame. Aliás, a única coisa que me faz crer nessa troca é justamente o medo de cair para a segunda divisão. E aí traz o Rogério para apagar o incêndio. É mais do mesmo, sabe? A gente já viu isso outras vezes. Nada contra o Rogério. Eu gosto das ideias de jogo do Rogério. Mas as circunstâncias da troca... Será que dá para dar uma guinada agora, né? Será? Então, sabe? É o chute. Entendeu? O chute. O time não vinha bem. Eu acho que tem responsabilidade do Crespo no time não ir bem. E já vi o time jogar bem sob o comando do Crespo quando ele abria mão de suas convicções. Mas a formação do Rogério me deixa um pouco mais otimista. A gente vai poder falar sobre isso. Mas ele chega num momento para evitar o vixame. E você, Salazar? Michelle, eu tenho falado isso há muito tempo. Você, inclusive, chegou a me questionar. Quantas inquéritos aqui... Eu acreditava na briga. Falando o quê? Do Rogério, você ninguém falou. E eu falava, não, a briga é para não cair. Ah, sim. Não, não briga... Quantas inquéritos? Então, mais do que nunca, não posso deixar de manter a minha postura. A briga do São Paulo é para não cair. São tantas vagas que o time que não cai, a chance dele pegar uma vaga na Sul-Americana é gigantesca. Mas o foco, o objetivo principal, um dos principais motivos da contratação, como disse o Celso Cardoso, é livrar o São Paulo do rebaixamento. Muito bem, você que está em casa pode participar, mandando vídeo pelo WhatsApp, com o seu celular deitadinho, vídeo de até 10 segundos, no 11994791633. Você pode ganhar a caneca maravilhosa, está acumulada, hein? Temos caneca acumulada. E também convites para a tradicional festa de San Gennaro, que vai até o dia 24 de outubro. O padre Wellington está lá esperando você. Mestre Alberto Helena Júnior, sua opinião sobre esse retorno do Rogério Senna, é o São Paulo. O que o senhor achou dessa contratação? Ah, eu achei ótimo. É a circunstância. É a troca da teimosia pelo bom senso. Eu acho que o Rogério vai fazer esse time funcionar normalmente e como tem bons jogadores, não é decepcional, mas bons jogadores, São Paulo vai brigar pela Sul-Americana, quem sabe, um pouco assim, é por aí. Então o mestre falou Sul-Americana, falou diferente, os dois aqui ser rebaixados e a falta agora o telespectador, está certo? Para não ser rebaixado. Para não ser rebaixado. Porque eu falei o quê? Para ser rebaixado. Para brigar. Se não for rebaixado, pega a Sul-Americana. Se não for rebaixado, pega a Sul-Americana. É muito difícil que não aconteça. Atenção, atenção, pessoal. Tinha que ter a música. Meu Deus, dá o tom aí, Celso. O vocal é com o Celso. Dá o tom. Olha lá. Aumenta, aumenta, que essa música arrepia. Vem aí a 19ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, cobertura pra lá de especial da TV Gazeta, São Silvestre Show. É só entrar no site, sãosilvestre.com.br, preencher o cadastro, efetivamente. Retivar a inscrição e é bom ficar esperto, porque as vagas são limitadas. Você está com alguma dúvida? É só acessar sãosilvestre.com.br, sãosilvestre.com.br. Você pode usar o QR Code que está na tela para se inscrever, está certo? Vem participar da mais tradicional Corrida de Rua da América Latina. Vai lá no site, a gente vai estar tudo com você no programa, hein? Apropondo, digo isso pra você, ficar dando voltinha aqui ao redor da bancada, ok. Sem ar. Quer dizer, você vai dar essa volta nesse salto que eu estou, Celso Cardoso? Eu também quero ver. Daqui a pouquinho, se você é uma reação silvestre, a gente vai estar junto. Ou vai ter repórter nosso que vai fazer a reação silvestre, hein? É? Você? Eu não. Eu vou apresentar o programa com você. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de mais uma vitória do Corinthians na Arena com o golaço do garoto Gabriel Pereira, o GP. Fique ligado. Bora então pro Morumbi, José Paz, acompanhar tudo que acontece lá antes da estreia do Rogério Senne como novo técnico do São Paulo. Temos times escalados? Manda pro Aze, boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Espero que não seja eu a correr a São Silvestre, senão tem que começar a me preparar amanhã, hein, Michelle? Pois é, as duas equipes já estão escaladas pra esse jogão de daqui a pouquinho aqui no Morumbi, às 7 horas da noite, jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Ceará, o São Paulo tem 30 pontinhos, tá na 13ª posição, Ceará tem 29, tá em 14º, é um confronto direto que marca a reestreia de Rogério Senne como treinador do São Paulo, segunda passagem dele como técnico do Tricolor Paulista. Então vamos lá porque as duas equipes já estão escaladas, Tricolor na tela pra vocês aí então, Tricolor que entra em campo com Volpi no gol, Orejuela, o colombiano, ganhando chance com Rogério Senne, Miranda, Léo e Reinaldo voltando ao time titular, Lisieiro, Igor Gomes, Benítez também voltando ao time titular, Gabriel Sara lá na frente, Luciano e Caleri, este o time escalado pra reestreia de Rogério Senne aqui no Morumbi. Ceará, adversário do São Paulo, também tá super escalado, vamos então aí, a escalação do Ceará com Richard no gol, Igor, Messias, Bruno Pacheco, Steven Mendonça, aquele ex-Corinthians, Gabriel Lacerda, Fabinho, Marlon, Vina, bom jogador de bola, o Vina, Kelvin e Kleber, este o time do Ceará pra daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva a gente vai falar sobre a primeira passagem do Rogério Senne no São Paulo como treinador, vamos discutir muito sobre isso, números dele como técnico lá em 2017, ele que já tem uma carreira consolidada como treinador, foi campeão da Série B, campeão da Série A no ano passado com o Flamengo, muita coisa importante pra gente debater aqui no Gazeta Esportiva, viu, Michele? Agora eu volto contigo. Valeu, José Paes, e aí, gostaram da escalação? Então, ele muda o São Paulo, aliás, algo que a gente, assim, eu não defendo demissão de treinador, eu acho que a rota pode ser corrigida com reuniões, com propostas, mas o mestre foi muito feliz quando ele falou que o Crespo era muito apegado a uma maneira de jogada, a qual ele não abria a mão dos três zagueiros, dois volantes. O Rogério faz o básico. É, e o Rogério tá fazendo exatamente o básico, aquilo que você espera. Ele vem fazer o básico, lateral na lateral, volante no volante, meia-meia e volta a ser dois zagueiros. E o São Paulo apresentou o melhor futebol sob o comando do Crespo com dois zagueiros. Exato. Orejuela, eu acho que alguns destaques que a gente tem que dar é o Orejuela de volta à lateral direita, o Crespo sequer relacionava o Orejuela. Mas que coincidência também, né? É, ninguém tem... O Crespo reclama do Orejuela que não joga, do Benítez que não joga, e aí... Esse é um absurdo, eu tenho muitas críticas a fazer sobre a diretoria, de como tudo isso foi conduzido. Mas falando do time, da escalação, o Rogério Senna faz o básico. É o Orejuela, o lateral direito, é ele que vai jogar. Com o Crespo ele sequer era relacionado. Ah, o Crespo falou que ele tava machucado. A informação que eu tenho de bastidor é que ele não tava machucado, que ele já tava recuperado, mas que o Crespo não queria ele. Então parece que rolava uma certa panelinha ali, o Crespo batia numa tecla, teimosia em algo que não tava dando certo. O Rogério vem, muda, faz o básico. Agora vamos ver como é que esse time vai se comportar. Estrear em casa e contra um Ceará que venceu um jogo dos últimos nove no Campeonato Brasileiro, eu acho que é o melhor cenário possível pro Rogério Senna. Muito bem. Pra fechar o nosso resumão, bora pra Galo e Santos no Mineirão. O Peixe saiu na frente, gol de Raniel. Mas não teve como, o Nátio tava pegando fogo. O argentino marcou dois gols... E deu o passe pra Natan Silva fazer o dele. Atlético Mineiro 3, Santos 1, passa a régua. Mestre Alberto Helena Júnior, um minutinho. Celso, mestre, eu quero saber o seguinte. Pro senhor, a briga tá entre mesmo Atlético Mineiro e Flamengo? E quem vai ser campeão? Ah, sem dúvida. Tá mais pro Atlético por causa do avanço que ele tá no primeiro lugar. Mas, olha, o Flamengo... É uma beleza ver se ele jogava, viu? Eu confesso aqui entre nós, eu não conto pra ninguém. Mas eu torço pro Flamengo. Ah, mestre, torce pro Flamengo. Eu sabia, viu, mestre? Eu sabia que você gosta desse estilo do Flamengo de jogar, né? É, ele gosta de futebol bem jogado. Pra mim também, a briga tá entre Atlético e Flamengo. Palmeiras poderia estar, mas é assunto pra lá daqui a pouco. Agora, o que me chama a atenção, o árbitro relatou lá em Minas, pressão da diretoria, por causa de um pênalti não marcado pro Atlético Mineiro, que até existiu no primeiro tempo. Chute na porta, ameaça. Coincidentemente, a arbitragem sentiu golpe no segundo tempo. Então, é o tipo de situação que não cabe mais no futebol de hoje. Mas Sérgio Arte errou? Eu acho que o árbitro acertou todas as decisões. Com a ajuda do VAR, claro. Ele ia errar. Mas os pênaltis que ele foi ao VAR e não deu, foi ao monitor e não deu, eu concordo que não foram. E os pênaltis que ele marcou, eu também marcaria. Um deles, eu tenho dúvida se eu marcaria. Tem aquele lance do slow motion. É, eu marcaria. A questão aí, o mestre disse do Flamengo, por causa do jeito que joga o Flamengo, né? Sim. Realmente joga muito bem. Eu acho que não vai dar tempo de chegar. É o futebol mais bonito. É o mais bonito. Eu acho que não vai dar tempo de chegar. O Atlético tá vencido até quando joga mal. Cinco pontos, se o Flamengo tirar os dois jogos que tem a menos, a diferença é ficar em cinco. É, mas eu acho que não vai dar pra chegar porque o Atlético não está perdendo. O Atlético, mesmo jogando mal, não está perdendo. E eu acho que aí nós já temos um pelotão se descolando lá na frente, né? Dos sete primeiros, por exemplo, só o Palmeiras não venceu. Dos sete primeiros, só o Palmeiras não venceu nessa rodada. E eu acho que esse grupo... Quer dizer, não venceu no segundo turno inteiro. E esse grupo agora se descolou dos demais. Preocupação pro Santos. Gente, esses dois caras falam tanto. Eles falam tanto que acabou a luz no Morumbi. O José Paes acabou de avisar a gente. Só que vocês falam tanto que a gente ia mostrar, mas a luz já voltou. Mas você pode falar assim, ó. Só um minutinho que a gente tem... Só um minutinho que a gente ia pôr no telão aqui. Quando for assim, Michel, você pode interromper o céu. Não dá pra interromper, porque eles não dão corte, diretor. Entendeu? Não tem ponto de edição. Os caras não respiram. Sabe quando a pessoa respira? Mas já falou muito rapidinho, que é justamente pra você não ter nenhum corte. Não consigo falar. Pois é, acabou, vamos lá. Eu aprendi isso no curso dos céus. A luz voltou. Eu faço de propósito. O jogo vai ser a vela hoje. Não, a luz voltou. José Paes, segura a luz. Daqui a pouco o José Paes conta tudo o que aconteceu. Mas ele falou, que fase? Já pensou lá no escuro à noite? E chovendo, hein? Perigoso, chovendo, né? Pode tomar... Nossa. Quer dizer, eu não sei se tá chovendo no Morumbi aqui. Tá caindo o mundo. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar lá pro Morumbi pra saber se voltou a luz. Ó a chuva! Falei. Tá? Pé d'água mesmo. Vamos embora tudo de bote. Pra saber mais dessa expectativa, dessa estreia do Rogério Senni no São Paulo, fica com a gente. Não foi uma exibição de encher os olhos do torcedor do Corinthians, não. Tá bom? Mas o fato é que o Timão venceu mais uma. E já igualou a pontuação do Palmeiras. Gente, aí, vendeu a coisa ou não? Mais um jogo com torcida. O segundo na arena desde a retomada do público. 12 mil pessoas que quase gritaram gol logo de cara, quando o Juliano, esperto no susto, levou o perigo de cabeça. Euforia que deu lugar à lamentação e aos aplausos para o William, que logo aos seis minutos deixou o campo chorando, com dores na mesma coxa que já havia tirado o camisa 10 da partida anterior. Ele tava absolutamente tranquilo, treinou dois dias anteriores sem sentir nada. Só que, claro, todo atleta que ele vai pra campo, ele tá correndo um risco. Mas faz parte de um período de construção, é por isso que a gente vai com muito cuidado pra que a gente consiga tê-los sempre em melhores condições pra que possam estar em campo. Esperamos que realmente não seja nada. Se o Timão assustou com o João Vitor... E Fagner... O Flú, então, não ficou atrás, hein? E teve a melhor chance do primeiro tempo com o Caio Paulista, que após jogada muito bem trabalhada, recebeu dentro da área e parou na boa defesa de Carlos. O segundo tempo, inicialmente devagar, sonolento, explodiu com o gol do jogo aos 23 minutos, cruzamento na medida de Mosquito e caixa de GP. E apesar do susto no final, nesse quase gol contra de João Vitor, deu o Timão. 1 a 0, placar final. Mais uma vitória corintiana com a presença do público aqui em Itaquera. Três pontinhos fundamentais pro time seguir brigando na parte de cima da tabela. É feliz, feliz por estar numa zona alta da tabela, mas entendemos que temos que continuar trabalhando, construindo e buscar os nossos pontos, como eu sempre disse, desde a chegada. Nós vamos de jogo a jogo. Nós estamos construindo, estamos felizes, contentes com o trabalho até o momento e vamos seguir construindo e queremos, obviamente, somar os nossos pontos e as nossas vitórias. Primeiro, vamos à questão do resultado. Nem o Chico Lange, nem o corintiano mais fanático, imaginavam o Corinthians colado no Palmeiras ali e brigando por Jacuá. É um jique pese que tem um jogo a menos. Vai passar o Palmeiras, tá? Mas ninguém imaginava. A luta do Corinthians era pra não cair em meio de tabela. Era isso. E de repente chegaram reforços que ninguém imaginava, e o Corinthians cresceu. Sobre o jogo, não foi a partida das mais inspiradas, o Corinthians estava muito bem enquanto o Willian estava em campo. Aliás, eu queria fazer uma reverência aqui, independentemente de proximidade com o Willian. Ele fez algo que não é mais comum hoje. Ele sentiu a contusão, ele deixou o campo chorando. E o choro não era de dor. Era de inconformismo. De inconformismo, de não poder jogar pelo clube. Então, isso não existe mais. Calma, Willian. Nos tempos de chinelinho, o cara, ele tem uma contusão, ele dá graças a Deus que ele vai ficar um tempo sem jogar. O cara está... É, sabe? Não, ele estava ali, aquilo, sabe? É fibra, sabe? É raça. É vontade de querer jogar, de ajudar. De querer jogar, de defender o clube, de participar. Então, isso é muito legal. Agora, o Corinthians ontem não foi brilhante. O Fluminense fez uma marcação muito forte, encontrou alguns espaços no primeiro tempo. Até finalizou mais que o Corinthians, embora tivesse menos postos de bola. Aí, no segundo tempo, o Corinthians continuou pressionando. E o Gabriel, o GP, embora não fizesse uma boa partida, ele começou bem, mas depois caiu. Que golaço desse menino, rapaz. Golaço, golaço. A bola é difícil. Olha a distância que ela atravessa por cima. 20 anos. Vai renovar o contrato, está tudo certo. Deve renovar por mais 3 anos. Hoje, o Corinthians renovou com o Duqueiroz. Vai renovar também com o Gabriel Pereira. Está tudo apalavrado. Um gol de muita qualidade, Celso. A bola vem de longe, ele vem de chapa. No contrapé do goleiro. Cruzamento muito bom. Assim, sobre a partida do Corinthians... Ele está chorando ali, olha. É, ele está, o William, aí bastante incomodado. A informação exclusiva nossa da Gazeta Esportiva, a gente deu agora há pouco no site. O Corinthians ainda não confirma, mas a informação que eu tive é que o William teve uma contratura muscular. O que significa isso? Isso, dentro do clube, é comemorado. Por quê? Porque não é um estiramento, não é uma distensão, o que levaria o tempo de fora. Então, é uma contratura. Ele fez exames hoje. Esses exames ainda vão ser reavaliados amanhã. E, por precaução, o William só deve voltar no outro domingo contra o Internacional. Deve ficar fora do clássico contra o São Paulo. Já não tem o Wagner. Para ficar tratando, já não tem o Wagner suspenso. O Jonas vai trazer mais informações. Sobre o jogo, o Corinthians encontrou mais dificuldade na criação do que deveria, concordo. Não fez um grande jogo, concordo. Mas foi melhor que o Fluminense. Venceu o time que buscou mais, que foi o Corinthians. Insistiu contra um time que jogou a maior parte do tempo, postado todo lá atrás. E é complicado. Não era o 15 de Jaú. Era o Fluminense, que está brigando ali perto do Corinthians. Estava mais perto do que o Corinthians. Mas, Salazar, hoje isso é estratégia. É, exato. Ser retranqueiro é estratégia. É bonito. Nossa, é genial ser retranqueiro. Mas a postura deles, dentro da proposta, eles foram bem. Tudo bem. Uma proposta pífia. Retranqueiro a gente é quando o time é limitado. Uma proposta pívida lá em campo. Mas foram bem. Deu certo? Não deu. Tomaram o gol, perderam o jogo. Ah, mas eles conseguiram alguns contra-ataques. Isso aí durou até os 30 do segundo tempo. Minha maior crítica, eu acho assim, o Corinthians não jogou muito bem. Mas venceu um jogo que precisava vencer e buscou. Venceu o time que buscou mais. A minha maior crítica é o Corinthians a partir do momento que faz o gol. O Corinthians não conseguiu aproveitar um contra-ataque. Aí vem minha crítica. O Corinthians, depois que faz o gol, recua de uma maneira. O Fluminense vem pra cima, natural. Mas era a hora de aproveitar o contra-ataque. O Corinthians passa o resto do jogo ali segurando, amarrando, amarrando. Era a hora de ter aproveitado. Aí sim vai a crítica. Trabalhar mais a bola, né? Segurar mais a bola. Ah, tá amarrado o nome, senhor. Ganhou o jogo, ué. Claro. Sim. Ô, mestre, você não gostou do jogo do Corinthians? Ou achou que valeu a pena esse resultado aí e esse tipo de armação que o Silvinho fez? Bom, na situação do Corinthians, nesta temporada, foi ótimo ter vencido por 1x0 e encostar no Palmeiras. Isso é indubitável. O Falazar disse bem, o Celso também, a respeito disso. Mas não gostei do jogo, não, do Corinthians. Achei muito lento, sem imaginação, sem criatividade, que é o que ele realmente ganhou com a presença desses jogadores novos aí que chegaram, né? Sobretudo o Renato Augusto e o Juliano, no meio de campo, armando para esse menino que me parece que tem um grande futuro, que é o GP, fez um golaço. Mas, por outro lado, eu vejo que o Fagner, que é um jogador importantíssimo no Corinthians, porque ele avança bem, cruza, chuta para gol, ele está muito restrito à zona de defesa. Ele, tanto que com o momento lá, o Renato Augusto chamou a atenção dele, mandou ele atacar. Mesmo porque o GP, como é canhoto, ele tem aquela tendência de cortar para dentro para chutar. Então, é preciso dar uma atenção especial no Fagner para que ele se liberte mais do seu estilo, né? Tá certo. Olha, o senhor Google, que é uma coisa, é uma bênção, fala da contratura muscular, que um monte de gente está mandando mensagem aqui perguntando. Uns 10 dias. Tomar banho bem quente, 15 a 20 minutos ali de água quente, toalha quente, duas a três vezes ao dia. Ele está fazendo fisioterapia e tratamento já duas vezes por dia. Contratura é um pequeno grupo de fibras musculares. A distensão, aí, ou o estiramento, é uma lesão na fibra. Então, não foi uma lesão, é uma coisa, né? Mas, então, é só o tempo de... Mas foi uma sobrecarga, foi um esforço. É o descanso. Eu ainda perguntei para a pessoa que eu conversei lá do Corinthians, mas eu posso gravar que ele está fora do Clássico e me falaram assim, calma, a gente ainda vai avaliar uns exames, mas a tendência, por precaução, para não perder o William por mais tempo, a tendência é que a gente preserve ele do Clássico para ele chegar 100%, para ele chegar bem. Porque, ó, o William sentiu contra o Red Bull, sentiu contra o Bahia, ficou de fora do jogo contra o Sport e voltou a sentir só com oito minutos. Então, é algo ali, não é uma lesão, mas está atrapalhando, é perigoso. Agora, sobre o Fagner, eu entendo que o Fagner é, há muito tempo já, o melhor lateral direito do futebol brasileiro. O que não pode é ser descontrolado como foi. Ele recebeu o cartão ontem de graça. É, às vezes acontece com ele, né? Ó, Jonas Campos, parece que a volta da torcida para casa está fazendo muito bem para o Corinthians, né? Do Silvinho. Boa noite. Fala, Miu, boa noite para você, para o Salazar, para o Celso. Escapei de uma chuvinha boa hoje, hein? Estou aqui na nossa redação, quentinho. E, pois é, viu, Michele? Tem melhorado muito o retrospecto do Corinthians na Neoquímica Arena. Retrospecto esse, que na Era Silvinho já chegou a beirar ali os 20% de aproveitamento. Agora, a coisa melhorou um pouco. A gente começa, inclusive, colocando na tela o retrospecto geral do Corinthians na Neoquímica Arena na Era Silvinho. Estamos falando de 14 jogos com 5 vitórias, 5 derrotas e 4 empates, um aproveitamento de 45,2%. O pior aproveitamento ainda entre os técnicos que já comandaram o timão desde a inauguração do estádio lá em 2014. Mas o Silvinho, é verdade, pegou um processo de reestruturação, né? Ainda vem trabalhando em cima de uma reestruturação bastante complexa nesse Corinthians. Mas a coisa tem evoluído muito. Nos últimos seis jogos, um recorte bastante interessante, até que o Salazar publicou no site gazetasportiva.com, foram quatro vitórias e dois empates. Considerando esses últimos seis jogos em casa na Neoquímica Arena, estamos falando de um aproveitamento de quase 78%. Então, a coisa tem melhorado, sim, para esse Corinthians jogando em casa, né? A gente já trouxe aqui no Gazeta Esportiva inúmeras vezes o desempenho preocupante. E agora temos que falar também que a coisa está melhorando. E com a presença do público, então, segundo o jogo ontem, né? O Corinthians já havia vencido o Bahia por 3x1. Ontem, vitória por 1x0 para cima do Fluminense, 100% de aproveitamento com a Fiel de volta à Neoquímica Arena. Foco agora no Majestoso, né? Fora de casa, no Morumbi, o desempenho do Corinthians como visitante também é um fator positivo. Quarta melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Jogar fora lá no Morumbi, portanto, não é um problema. Problema o Silvinho terá na lateral direita, como vocês estavam dizendo, sem o Fagner. O Duqueiroz, que hoje renovou o contrato até o fim de 2024, deve entrar ali no setor. E o William, né? Como vocês estavam dizendo também, muito difícil que enfrente o São Paulo na próxima segunda-feira. Deve esperar um pouquinho agora com essa contratura confirmada na coxa esquerda, preservado para voltar um pouco mais para frente. Michelle? Bom, é melhor mesmo deixar ele cantar. O Jonas trouxe essa informação dos 77, nesse período de seis jogos que o Corinthians está invicto na Neoquímica Arena. Antes desse período, o período que antecedeu essa série invicta é de 20%. Impressionante. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras e a reunião do Abel com o elenco. O que foi que rolou esse bafafá? Já, já. Agora o assunto é o São Paulo, porque foi uma quarta-feira agitada, né? Em menos de três horas, o Crespo foi embora, o Rogério Senna assumiu como novo técnico, treinou. Será que foi a melhor opção para o tricolor? Voltou para casa, hein, Sene? Literalmente. Fico muito feliz porque 26 anos da minha vida passados aqui dentro, né? Quatro deles embaixo dos aqui bancados e poder voltar a vestir a camisa do São Paulo. A primeira passagem como técnico do tricolor em 2017 foi curta. 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 10 derrotas. A vida deu voltas. Grande trabalho no Fortaleza. No Cruzeiro, deixa pra lá, deu ruim. E no Mengo, apesar da rejeição, foi campeão brasileiro. Retornar ao Morumba agora não estava nos planos. Eu preferia assumir, logicamente, em 2022. Acho que o trabalho do Crespo, um cara, assim, eu vendo pela TV, não conheço, mas excepcional. Um cara fora de série, muito acima da média. Eu tô aqui pra tentar ajudar como fiz desde os meus 17 anos, sempre tentando ajudar o São Paulo. Sinceramente, estranhei esse retorno agora. Imaginei que o Crespo teria mais tempo, apesar de todas as dificuldades e do futebol ruim que o São Paulo está jogando. E o Rogério volta debaixo de pressão. Mas eu creio que é um treinador amadurecido, um treinador já com experiência. Um treinador que pode reverter essa situação aí que o São Paulo se encontra. Já treinou ontem na calada da noite no Morumbi. E hoje pela manhã no CT. Teoria e prática. Especialidade dele? Logo mais em cara o primeiro desafio valendo três pontos. Já vamos com toda a alma e coração tricolor aí pra tentar essa vitória diante do Ceará. Pra torcida receber o mito de braços abertos e esquecer que ele foi adversário nos últimos tempos. Muito feliz de poder estar voltando ao clube num momento onde a torcida também está voltando ao estádio. Tenho certeza que quem estiver aqui vai apoiar o time, vai gritar junto com a mesma emoção que a gente trata o futebol dentro do clube. Já começou a trabalhar, a pegar pesado e olha, eu já tô preocupado. Corinthians de São Paulo vai ser um jogo danado de se ver. Calma aí, Chicão. Uma coisa por vez. Hoje é o Ceará. O seu timão, só na segunda-feira que vem. Tudo no Morumbi. Bora, né? Puta vida, olha que gramado bonito. Peraí que eu não jogo mais. É um reencontro emocionante mesmo. Contato direto com o Morumbi. Hoje tem estreia do Rogério Senna nessa volta ao São Paulo. Torcedor tá animado com esse retorno, José Paes? Como é que tá por aí? Tá animado sim, Michele. O torcedor tá animado com esse retorno do Rogério Senna. A luz já acabou duas vezes aqui no Morumbi, mas voltou. Eu tô aqui do lado do Marcel, torcedor do São Paulo. Marcel, olha aí, todo uniformizado. Gostou desse retorno do Rogério, Marcel? Cara, eu vou te falar a verdade. A gente foi uma coisa muito repentina, muito doida. Ninguém esperava da saída do Crespo. Mas assim, como a gente não esperava isso, o Rogério não era um dos nomes cotados, né? Mas cara, como ele é ídolo, tem muita história e a crise que o São Paulo tá passando agora, dessa indecisão, a gente espera que ele tenha pulso firme, pulso forte, pra poder fazer o melhor pro São Paulo, cara. Porque ele tem boas intenções e com certeza não vai querer manchar a história dele como jogador e como técnico no clube que ele sempre amou e um clube que tem muita história, que é referência de título, mas que tá devendo muito com a torcida. E a gente espera que o Rogério faça um bom trabalho e que tenha uma boa sorte, cara. A gente espera que ele ganhe, que pelo menos tire o São Paulo dessa situação, cara. Vai ser comentarista, Marcel, hein? Gostou da escalação do Benítez no time titular hoje? É, já dá pra perceber que já vem pra cima, né? Que é o que a torcida realmente quer, ver as contratações que fizeram fazer valer a pena e que vai pra cima, cara. Então, aí, que a gente consiga ganhar o jogo hoje. Foi bom, gostei muito da escalação, cara. Agora, não sei se vocês perceberam aí, pelo sotaque do Marcel, ele não é daqui de São Paulo. Da onde você é, homem? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E o que você tá fazendo aqui perdido? Eu tô de férias com a minha família aqui em São Paulo e resolvi vir, matar a saudade, cara. Quanto tempo a gente tá sem o estádio, cara. E é muito bom vir, cara. Mas peraí, a sua família tá onde? A minha esposa com a minha filha tá no hotel. Só eu que vim, porque a minha filha tem três anos, é pequenininha. Eu já tomei as duas doses da vacina, porque eu trabalho na área da saúde, a minha esposa só tomou uma dose. Cara, e quem gosta, quem vivencia aqui, não dá pra ficar longe. Tem que vir matar a saudade, cara. E esperar ter um bom espetáculo, cara. Agora, Marcel, quem você acha que vai ser mais feliz? A sua esposa, a sua filha ficando no hotel ou você vendo o jogo do São Paulo hoje? Eu espero ser mais feliz, porque quando eu sair, a minha filha não queria que eu viesse. E ficou chorando muito pra que eu não viesse. Tomara que não seja alguma coisa assim, mas que seja uma coisa positiva esse choro dela. E que vale a pena, porque enfrentar essa chuva, esse frio aqui, mano, tá foda, viu? O que é isso? Falou palavrão ao vivo, Marcel. O que é isso? É isso, Michel. O torcedor tá muito feliz de voltar aqui ao Morumbi. Rogério Ceni pra sua segunda passagem como técnico do São Paulo. Na primeira, 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento aí de 50%. Volto contigo, Michel, a história desse jogo completíssima amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Beijão, já agradecendo o Marcel aí. Valeu. Beleza, ô, Marcel. Tava indo tão bem, né? Empolgou. Soltou ali. Soltou, Rojo. Na hora de tirar o 10, hein, Zé Paz? Dá uma microfonada ali. Ô, Celso Cardoso, é muito legal ver isso, né? Ó, o Berabo, Berlândia, todo mundo que tá assistindo a gente. Abraço pra Minas, vai. Abraço pra Minas. Cícero Lil Divan, lá do Ceará, que assiste a gente sempre. Fala, Celso Cardoso. Vai, desenvolve, Celso. Calma! Se eu falo... Pô, esse cara vai roubar teu lugar aqui, Celso. Né? Boa, pode trazer. Você viu como ele fala, Celso? Vocês falam que eu falo muito. Pois é. Ah, é legal ouvir, porque a pandemia nos limitou de tanta coisa. Puts, grila. Então, pra ele é uma realização... Pode ser eu agora, hein? Pois é, né? É top, bom, legal. Então, é legal ver, porque é a vida voltando. Putz, é muito bom. Né? Com todo o respeito a todos que se foram por causa da pandemia. Então, é um acontecimento. Só espero que valha a pena mesmo, porque a filha ficou chorando, frio, chuva, só falta São Paulo da Vecham. Olha, eu tô menos otimista do que o Marcelo ali, talvez grande parte da torcida do São Paulo, porque eu vejo assim, primeira coisa, entre nós aqui, você acredita nesse papo da diretoria do São Paulo, de que, ah, precisei de 15 minutos pra contratar o Rogério Senni? Entre nós aqui, toda a galera que tá com o costurado. Você demite um, o outro, ah, já contratamos o Rogério, ele já dá o treino hoje, já apareceu no vídeo amanhã. Aí você vê que é mais do mesmo, entendeu? O discurso é, ah, queremos o Crespo até o final, fica até o final do ano, porque tá prestigiado, no dia do jogo, no dia do jogo. Isso não existe. O Marcelo Lázaro, você acha, então, que a diretoria de São Paulo tá contando uma lorota que resolveu tudo em 15 minutos, que já tinha batido um fio, que falou, mesmo uma lorota, do comum acordo, por causa da regra da CBF agora, os clubes, todo mundo, ninguém é mais demitido, agora é tudo comum acordo, né, por causa da nova regra do limite de técnicos. Só que o comum acordo, depois a gente ficou sabendo que o São Paulo vai ter que pagar a multa, ou seja, não é comum acordo. Verdade, se tiver que pagar a multa... Vai ter que pagar. Então, mas quando tiver que pagar a multa, então não pode ser comum acordo. Como que não? Todo mundo sabe que foi demissão. Não, comum acordo, você tá demitido, ok, eu fui. Quando for comum acordo, não pode ter a multa. É isso. Viu, CBF? Bora falar do Palmeiras no Gazeta Esportiva. Alexandre Silvestre já tá ansioso pra falar do time do meu amigo e do amigo dele, Abel Ferreira. Hoje teve reunião, conta pra gente. Silver, vai que é tua. Fala, Michele! Serelepe, Michele! Um abraço pra todo mundo. Chovendo aqui na Zona Oeste de São Paulo. O Palmeiras se reapresentou nesta manhã na academia e antes da bola rolar do treinamento, o Abel Ferreira fez a chamada DR, discutiu a relação, chamou a galera, fez a rodinha no gramado e bateu um papo cabeça com todo o elenco em tom de apoio, em tom de motivação, cobrança em tom de motivação, o Michele. Pediu mais foco pros jogadores, pediu cabeça no lugar, reação imediata no Campeonato Brasileiro, pro Palmeiras recuperar a confiança, recuperar o futebol competitivo e chegar forte pra decidir a Libertadores dia 27 de novembro contra o Flamengo em Montevideo. Boas notícias no treinamento de hoje, dois retornos, jogadores importantes que estavam machucados, o Zé Rafael e o Marcos Rocha treinaram normalmente, ou seja, ficarão à disposição do Abel pro jogo de domingo, é a próxima partida do Palmeiras, contra o Internacional de Porto Alegre, o jogo será domingo à tarde no Allianz Parque. O Abel contará também com as voltas dos três jogadores que estão disputando eliminatórias na rodada desse meio de semana, o Everton Gomes e Piqueires retornarão a tempo, agora tem gente ainda no departamento médico, o Danilo com canelite nas duas pernas, o Mike se recuperando de uma artroscopia no joelho, o Gabriel Menino voltou da última partida com uma torção de tornozelo, não deve jogar no final de semana, e o Felipe Melo, xerifão da zaga, líder do time, admite o mau momento do Palmeiras, não tem como esconder, mas a reação será imediata, a partir dele, o Pitbull pode rosnar e latir aí, Felipe Melo. E antes da cobrança externa, existe a nossa cobrança interna, né, eu sou um cara que eu cobro muito de mim mesmo, e os nossos companheiros também, eu sei que são autocríticos, né, então a gente sabe que a gente tem que melhorar, a gente sabe que a gente vai melhorar e a gente tá fazendo de tudo pra gente melhorar e já no próximo jogo. É um jogo difícil, o Inter vem de vitórias, eu vi o jogo do Inter ontem, né, criou, teve dificuldade sim, mas soube sofrer, criou bastante oportunidades, ganhou de 3 a 1 da América Mineiro, que é um time que vinha já 8 jogos sem perder, então vai ser um jogo difícil, mas nós somos Palmeiras e pra aquilo que a gente quer e almeja dentro da competição e pra o nosso futuro próximo, é um jogo importante pra nós, adquirimos confiança e é um ótimo jogo pra gente voltar a vencer. Do Felipe Melo, xerifão ali do sistema defensivo, para o Dudu, o cara do meio pra frente, desde que voltou ao Palmeiras, o Dudu, o Dudu é líder em alguns quesitos no atual time, no atual elenco, é o cara com mais participação em gols, ou seja, ou faz o gol ou dá o passe pro gol, 6 gols ou 6 participações, é o cara que mais cria jogadas claras de gol, 5, e o cara que melhor arremata no gol, tem quase um arremate certo por partida, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre? Dá tempo de fazer um comentário rápido? Um comentário rápido. Não, então vai embora depois. Não dá. Recadinhos agora pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, aqui é o Anderson Guarulhos, eu vou torcer pra que eles briguem pra ser rebaixado, hein? O que vocês acham, hein? Forte abraço. Boa noite, Michele, pessoal da Gazeta, com o Rogério Senna, o São Paulo vai brigar pelas Libertadores, é o Anderson de Itacoa. Letícia, o Bruno de Itacoa, Michele, tá com a caneca, por favor? Beijo, Michele! Amigos da Gazeta, grande Michele, boa noite, amigos da bancada, o São Paulo vai brigar pela Sul-Americana. Oliver de Guarulhos, eu quero minha caneca, boa tarde a todos. Mas é muita simpatia, saíram duas canecas então, pro Oliver de Guarulhos, com esse chapéu maravilhoso, merece ganhar, beijo pro Oliver e pra filhinha e pro papai, tá bom? De Itacoa, né? Com a criança pedindo, não tem no como, gente, como é que eu vou fazer? Beijo! A caneca é de vocês. A produção vai entrar em contato, vocês podem vir aqui e retirar a caneca e convites pra festa de São Gennaro. Seleção em campo hoje contra o Uruguai, lá na Arena Amazonas, direto da Central de Esportes. Gui Camarda, conta mais! E aí, Michele, boa noite pra você, pro pessoal de casa. Isso mesmo, jogo importantíssimo, as 21 e 30, lá na Arena da Amazônia, pela 12ª rodada das eliminatórias, o Brasil que perdeu 100% de aproveitamento contra a Colômbia, um jogo bem ruim, até por isso o Tite fez algumas mudanças, eu vou mostrar a escalação já já, lembrando que é o reencontro do Brasil com a torcida após mais de dois anos, né? Vamos para as novidades nas escalações? O Brasil vem com o Ederson no gol, Thiago Silva e Lucas Veríssimo na zaga, Emerson na lateral direita, Alexandro na esquerda, os volantes continuam Fabinho e Fred, foram bem criticados, mas continuam, Paquetá na esquerda, Neymar, Gabriel Jesus e a novidade, a provável novidade na ponta direita, o Rafinha. Vamos pro Uruguai agora? Vem com Musleira, Godin, Coates na zaga, Nandes na lateral direita, Piqueires na esquerda, Vetino, Valverde, De La Cruz, Bentancur, Luiz Soares e Cavani que estava fora por lesão, demorou para recuperar a forma física, agora vai entrar de titular mais uma vez na seleção do Uruguai. O Arrascaeta não está nesse time porque teve uma lesão na coxa direita, vai voltar provavelmente na 14ª rodada das eliminatórias. Jogo às 21h30 hoje, hein, Michele? E resultado da enquete já? Resultado, com o Rogério Sênior, São Paulo vai brigar por vaga na Libertadores, Sul-Americana ou para não ser rebaixado? E o que o pessoal falou? O pessoal falou que é para não ser rebaixado. 73% dos votos, ninguém está botando fé. Falando isso aí algumas quintas aqui. Mestre Alberto Helena Júnior, muito obrigada, meu querido, um beijo. Mestre, a seleção ganha hoje? Hein? A seleção ganha hoje? Ganha. Ganha hoje, vai Brasil, obrigada, mestre. Um beijo para o senhor aí, domingo a gente se vê no Mesa Redonda. Valeu, Celso, valeu, Salazar. Valeu. Você trouxe o doce? Não trouxe, mas tem uma última informação. O Wagner Mancini largou a América e o novo técnico do Grêmio. Mancini? É uma terrível decisão do Mancini, mas não dá tempo de comentar. Nossa. Depois não adianta reclamar, né, Celso? É isso aí. Tá certo. Tô te esperando, hein, gente? Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Beijo. Valeu, um abraço. Tchau, o canal da Gazeta agora.